Estúdio Art Music, Roberto dos Teclados Mais tarde Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dá um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Lá na piscina Não fale a lua, rouba a cena E a gente faz amor, meu amor Amiga, não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Amiga, não importa quem errou Pois tô no status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém Esse alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dá um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Vamos pra fazenda Lá na piscina Não fale a lua, rouba a cena E a gente faz amor, meu amor Amiga, não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Amiga, não importa quem errou Amiga, não importa quem errou E a gente faz amor, meu amor Amiga, não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Amiga, não importa quem errou E a gente faz amor E a gente faz amor